No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo.